Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 63ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhora deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, hoje, 4 de agosto de 22, às 11 horas da manhã, se reuniu, via WhatsApp, à comissão de tributação, que contou com a minha presença, da deputada Marta Rocha, do deputado Valdeque Carneiro, do deputado Alexandre Freitas, da deputada Zeidã e do deputado Eleomar Coelho. Os seis deputados presentes, numa reunião, volto a dizer, que teve início às 12 horas e se encerrou, às 12, não, às 11 horas, se encerrou um pouco antes das 12 horas, foi deliberado pelos seis presentes, por unanimidade dos seis presentes, enviar um ofício solicitando ao Tribunal de Contas do Estado, o TCE, um dos órgãos responsáveis pelo controle externo da administração pública, juntos com outras instituições, como o Parlamento Fluminense e o Ministério Público Estadual, no sentido que fossem auditados todos os projetos realizados pela CEPERG, CEPERG, a sigla de Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro, que este CEPERG, em parceria com outras secretarias de Estado, como a de Esportes e a de Trabalho, Havendo descentralização de recursos ou não, foram efetivadas contratações de pessoas externas ao serviço público, sem nenhuma transparência quanto às relativas contratações, e muito tempo, e muito menos quanto à frequência, etc., e até mesmo os pagamentos irregulares na boca do cofre, isto é, no banco, nesse caso específico, nas agências do Bradesco. E aí, deputada Marta Rocha, como vossa excelência sabe, tentamos elencar a maioria dos programas que a CEPERG está atuando. O Observatório do Pacto RJ, em parceria com a Secretaria de Governo, o Programa Rio de Janeiro é o Bicho, também com a Secretaria de Estado de Governo, o projeto Jovem Empresa, o projeto, desculpe, Casa do Consumidor, em parceria com a Secretaria de Defesa do Consumidor, o projeto Agências Regionais e Polos, em parceria com a Secretaria de Governo, a Cultura para Todos, evidentemente, em parceria com a Secretaria de Cultura, o projeto Queimadas, o plano de trabalho da nova COP Rua, novamente, em parceria com a Secretaria de Governo, deputada Marta Rocha, até análise diagnósticos sobre impactos e resultados dos distritos relacionados à CODIM, em parceria com a CODIM. Ainda não acabou, senhora presidente. Vai analisar também, em outro contrato, os incentivos fiscais, senhora presidente, em parceria com a CODIM, os incentivos fiscais dados pela CODIM. Eu estou lendo um por um, senhora presidente, a senhora tem que ter paciência, para só entender a conclusão. Eu já li dez e continuo. Décimo primeiro, projeto Jovem Empreendedor, em parceria com a JUSERJA, programas Agente de Trabalho e Renda, com a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Programa, que é o décimo terceiro, Planejamento Estratégico Educacional Pós-Covid-19, em parceria com a Secretaria de Educação. Décimo quarto, programa Resolve Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Décimo quinto, programa RJ para Todos, em parceria com a Casa Civil. Observatório Pacto RJ, em parceria com a Casa Civil. Projeto Plano de Trabalho para Estudo de Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Rio de Janeiro. Ainda não descobri quem é o parceiro. Mais o projeto Queimadas, mas o plano de trabalho, um novo plano de trabalho também, o segundo, dessa nova Copa Rua, que nós lá nos referíamos à parceria. E, finalmente, o esporte, o vigésimo esporte, um direito para todos, que já foi devidamente auditado pelo TCE, através do processo 102.759 de 1922, em que o Tribunal de Contas fez um trabalho da melhor qualidade, que, inclusive, foi um dos embasamentos da denúncia do Ministério Público Estadual ao Tribunal de Justiça, que acudiu à denúncia com pedido de medida cautelar e deu a cautelar pretendida. Mas, senhora presidente, como pode, e a senhora acabou de ouvir, o CEPERJ, que deveria ser o nosso mini IBGE, e realmente se dedicar à qualificação, através de cursos, ao funcionalismo público, pode usurpar, via um decreto do governador, as atribuições de secretarias, e foram muitas que eu li, li governo, li casa civil, li esportes, de trabalho e renda, trabalho e renda, li desenvolvimento econômico, instituições como o Codim, como o Jusserja, e tudo concentra lá. Para que o Estado tem, então, mais de 30 secretarias? Para tudo se concentrar na CEPERJ, em desvio de função? Então, serve a presente solicitação de auditoria, já aprovada, que será encaminhada ao TCE, e consoante as normas jurídicas. Amanhã será publicada a ata da reunião, para, em seguida, sair o ofício. Porque nada disso pode ficar sem uma profunda auditoria para que venha à tona todas as irregularidades, contradições, ilegalidades, porque nada disso pode ficar sem estar devidamente esclarecida e até mesmo serem punidos, caso haja a culpa declarada, os próprios responsáveis. Vamos continuar, vigilantes, senhora presidenta. Próximo orador inscrito é a nova deputada Marta Rocha. A senhora se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde a todas e todos. Fazer um cumprimento especial à nossa presidente em exercício, deputada Tia Ju, e dizer que cai muito bem essa cadeira. Cumprimentar aqui o nosso decano, deputado Luz Paulo, e a todas e todos que nos acompanham aqui pela TV Alerte. Eu queria apenas, deputado Luz Paulo, ainda que de uma forma breve, dar continuidade exatamente ao tema debatido por vossa excelência, não só nesse expediente inicial, mas, sobretudo, no momento da nossa reunião da Comissão de Tributação, e acho que é fundamental que aqueles que acompanham as atividades da Assembleia Legislativa tenham um pouco de atenção para o papel relevante das comissões permanentes, da mesma forma que no momento do desvio do dinheiro público, que culminou com o impeachment do ex-governador durante a Covid-19, e a Comissão de Saúde foi protagonista desse debate, e a Comissão Especial que apurou os desvios da Covid também, nesse momento, o papel desenvolvido pela Comissão de Tributação é de extrema relevância, porque o que se está pedindo é, após o conhecimento do voto do Tribunal de Contas que se manifestou nos procedimentos respectivos daquelas contratações, o que a Comissão de Tributação está fazendo, na verdade, é pedir que tenha aí uma análise bem profunda, de forma individualizada, individualizada em todos esses programas. O que me causa espanto, deputado Luz Paulo, é que nesse projeto que de início já se gastou 288 milhões, sendo que 220 milhões foram retirados na boca do caixa, e que foram alocadas quase 20 mil pessoas, eu digo, sem medo de errar, que retiramos das ruas quase 20 mil cabos eleitorais. porque é esse o cheiro desse mecanismo que está sendo estruturado. E é muito curioso que esse mecanismo se espraiou por todas as secretarias, ou por quase todas. O elenco de unidades citadas aqui pelo deputado Luz Paulo nos mostra a contaminação desse projeto, que é um projeto eleitoreiro, com todo o governo do Estado. Então, esse fato é de extrema gravidade, e não foi à toa que a juíza responsável, a juíza da vaga da Fazenda Pública, onde tramita a ação inaugurada pelo Ministério Público, e aqueles que acompanham desde o início, vão verificar, inclusive divulgado, num jornal de grande repercussão, que o nosso mandato oficiou o Ministério Público, que é o TCE, pedindo a apogação, quando surgiu o primeiro indicativo, não foi à toa que fez, não só a proibição de novas contratações, e também a proibição de recebimento desse dinheiro no boca do caixa. Então, eu não tenho a menor dúvida que daqui a pouco vamos ser surpreendidos com mais um escândalo que vai, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, vai colocar em xeque a atividade política no Estado do Rio de Janeiro. Mas eu, deputado Gustavo, quero também falar de outro tema, falar aqui do dia 6 de agosto, do dia de enfrentamento, dia estadual, de luta contra a tuberculose, um dia muito importante, criado há 18 anos atrás, um dia que permitiu não só que nós tivéssemos um olhar atento a esse grave problema da saúde pública, mas também é um dia de criação do fórum das organizações não governamentais que atuam na questão da tuberculose. E por que é importante saudar a sociedade civil? porque mais do que nunca a sociedade civil exerce o controle social e é através do controle social que nós podemos conhecer verdadeiramente o tamanho desse problema, buscar um diagnóstico na saúde pública para enfrentar esse problema e buscar novas estratégias. É o Estado do Rio de Janeiro, é o segundo Estado do país em incidência de tuberculose, essa não é mais a doença dos poetas ou da doença dos apaixonados, essa doença tem um vínculo direto com a pobreza, essa doença tem um vínculo que tem que ser olhado quando nós pensarmos na habitação de interesse popular, no Estado do Rio de Janeiro, somente em 2020, o último dado disponível 66,77% em 66,77 casos em 100 mil habitantes, enquanto que no país essa taxa não ultrapassa a 32 casos em 100 mil habitantes. Então, nós verificamos, sem dúvida nenhuma, que a questão da tuberculose é algo grave no Estado do Rio de Janeiro. Tem, desde 2015, aumentado o número de notificação de casos de tuberculose na população privada de liberdade, desde a década de 90, quando nós tínhamos 14 mil pessoas privadas de liberdade, e hoje nós temos, segundo dados de 2014, esse número hoje já é muito maior, 52 mil pessoas presas no sistema penitenciário, não há dúvida que aumentou em muito a possibilidade de adoecimento por parte dos presos e não vamos achar que esse problema está restrito aos presos. E quando está com os presos, acaba também atingindo os próprios servidores do CEAP, acaba também atingindo suas famílias. Em 2020, foram notificados 14 mil 455 casos de tuberculose, sendo que 11 mil 596 casos eram casos novos dessa doença. A questão da tuberculose, ela foi impactada pela COVID-19, então nós deixamos de dar continuidade aos tratamentos, nós deixamos de ter a possibilidade de fazer uma busca ativa das pessoas que estavam contaminadas e, portanto, sem uma capacidade de ter um diagnóstico concreto da amplitude dessa doença. E é importante que a gente também diga que o estado do Rio de Janeiro é o terceiro estado com maior taxa de mortalidade e que é possível que o tratamento seja feito através de um medicamento que já está disponível nas unidades de saúde e o estado do Rio de Janeiro só perde para o estado de Pernambuco e para o estado do Amazonas. E em 2020, já no âmbito da COVID-19, nós tivemos 771 óbitos cuja causa foi identificada de forma objetiva e básica considerando a questão da tuberculose. Quando a gente pensa que em algumas doenças são particularmente afetadas pela tuberculose, a gente vai verificar que 60% dos casos de morte em razão da AIDS tem a ver em algum momento como causa básica a tuberculose. Por outro lado, nós não podemos deixar de pensar, de dizer que quando pensamos em tuberculose, nós temos que pensar em saúde, temos que pensar em habitação de interesse social, temos que pensar em transporte, temos que pensar em alimentação, temos que pensar em assistência social. Por isso, não iremos resolver a tuberculose apenas com medidas oriundas da área da saúde. E o presidente André Siciliano, que vem de uma tradição da gestão do, também no executivo, em que enquanto prefeito de um município da Baixada teve muito esse olhar atento à busca ativa de encontrar, levar ao diagnóstico e a continuidade do tratamento aqui, os portadores da tuberculose, decidido em plenário com a participação e aprovação dos 70 deputados, decidiu pelo investimento de 226 milhões, 246 milhões para a área da saúde a ser entregue ao longo de cinco anos e já aconteceu também uma designação de 50 milhões fundo a fundo para 16 municípios da área, da região metropolitana, onde identificamos graves questões na área da saúde vinculada à tuberculose. Uma reunião ocorrida no dia de ontem fez não só um ato de fazer um marco para o dia 6 de agosto, quero convidar a todos aqueles que nos acompanham pela TV Alerjo, que acompanham a grade dessa emissora, que assistam, assistam ao programa que será feito com a sociedade civil e a TV Alerjo que vai tratar da questão da tuberculose e da mesma forma que estaremos já criando ainda no mês de agosto, conforme previsão legal, uma comissão dentro do Conselho Estadual de Saúde para acompanhar essas ações e trazendo também a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, porque o deslocamento do investimento para os municípios, se de um lado a Secretaria dispõe esse investimento, do outro lado, nós não conseguimos, enquanto sociedade civil, através do controle social, saber verdadeiramente onde foram investidos aquele orçamento destinado aos municípios para o enfrentamento da tuberculose. Então, entendo que é de extrema importância que a gente possa estar trabalhando essa questão da tuberculose e também dizendo aqui que uma das formas de enfrentar a tuberculose é exatamente fazer uma rede de proteção com a interação e a integração de outras áreas do governo, como, por exemplo, a saúde, educação, transporte, habitação e meio ambiente e tantas outras e assistência social. E aí, deputado Luiz Paulo, eu fico me pensando quantas coisas poderiam ter sido feitas com 226 milhões que foram retirados da boca do caixa, seja na saúde, na educação ou na segurança pública ou na habitação de interesse social. E fico também me perguntando que compromisso tem esse governo com o regime de recuperação, recuperação, deputado Valdeck, porque esse artifício de fazer a contratação de prestadores de serviço e um prestador de serviço entrevistado por uma rede da internet, uma rede de comunicação da internet que tem um salário acima de 8 mil reais e que em nenhum momento dos meses que recebeu fez qualquer prestação de contas da sua atividade, eu fico me perguntando se esse valor não coloca em risco o regime de recuperação fiscal. Porque quando a gente busca aqui uma recuperação salarial para o servidor público, o que se tem aqui é a proibição do regime de recuperação fiscal. Agora eu fico me perguntando se esse valor que está aí não teria que ser colocado exatamente naquele indicador que cuida do gasto de pessoal. Então o que a gente vê é um artifício para violar o regime de recuperação fiscal e por outro lado a gente vê sem medo de errar a malversação do dinheiro público e também se verifica a oportunidade eleitoreira de se buscar a contratação indevida ilegal e imoral dos cabos eleitorais que estarão a serviço do atual governo. Muito obrigada. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Nossa excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. deputada Tia Ju mais uma vez na presidência do nosso expediente inicial senhora deputada Marta Rocha senhor deputado Luiz Paulo cidadão cidadãs que nos assistem pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais imprensa trabalhadores e trabalhadoras desta casa incluo aqui o nosso intérprete de Libras que faz a mediação sociolinguística entre os nossos discursos e as nossas manifestações e a comunidade surda do Rio de Janeiro deputada Tia Ju eu quero em primeiro lugar pelo terceiro dia consecutivo nesta semana dar sequência ao que desta tribuna falaram agora há pouco o deputado Luiz Paulo e a deputada Marta Rocha de novo abordando o tema deste verdadeiro escândalo cometido pelo governo Cláudio Castro envolvendo a fundação Ceperge mas para não repetir o que já disse ontem e anteontem eu quero realçar eu quero realçar dois aspectos hoje um a iniciativa da nossa comissão de tributação presidida pelo deputado Luiz Paulo que hoje aprovou o envio de um ofício de um expediente ao tribunal de contas do estado pedindo que o tribunal faça auditoria de todos de todos os processos de que envolvem parcerias entre secretarias de estado da administração pública do Rio de Janeiro e a fundação Ceperge para execução de contratos com ônus financeiro ou não que a gente precisa ter o olhar minudente criterioso especializado do TCE para nos ajudar a desvendar este este fato grosseiro e grotesco e burlesco farcesco ilegal e imoral como já se disse aqui cometido contra o interesse público contra o orçamento público e contra um órgão que deveria ser um órgão tratado a pão de ló para produzir dados estatísticos e conhecimentos sobre o Rio de Janeiro de modo a formular políticas públicas nas mais diferentes áreas e o segundo aspecto que quero ressaltar é esta interessante reflexão que a deputada Marta Rocha faz quando questiona entre tantos questionamentos que temos feito aqui de natureza legal de natureza moral de natureza ética o questionamento sobre esta esta este mantra do regime de recuperação fiscal ontem mesmo mencionei como no caso do plano de cargos da saúde tem vários dispositivos que ainda não viraram concretamente melhorias e transformações na vida do trabalhador da saúde do estado por causa do regime de recuperação fiscal estão a depender deputado Tiaju ou de regulamentação do poder executivo ou de anuência do conselho supervisor do regime sobre as regulamentações já feitas pelo poder executivo pois bem no entanto no caso desta sangria do orçamento público na boca do caixa na fundação se perde não há nenhuma preocupação como disse a Marta aqui com equilíbrio fiscal não há nenhuma preocupação com equilíbrio ético nem com equilíbrio fiscal então o regime de recuperação fiscal é uma preocupação seletiva do governador Cláudio Castro quando quer barrar medidas que fortalecem que valorizam a profissionalização e as condições objetivas de trabalho e de formação dos nossos servidores e servidores estaduais aí o regime de recuperação fiscal é brandido como um obstáculo quase intransponível enfim agora para fazer falcatrua com o Luio desmando desvio de dinheiro usando a fundação Ceperge aí não tem problema podem ser escoados no orçamento público 226 milhões de reais sem que haja qualquer preocupação com equilíbrio fiscal isso dito deputada Tia Ju eu quero aqui ressaltar o presente que ganhei hoje da Associação Nacional de Pós-Graduandos ANPG que me entregou um exemplar do plano emergencial Anísio Teixeira para reconstrução nacional através da ciência um documento que eu reputo como muito importante neste momento de graves ataques à ciência brasileira e sobretudo e sobretudo como diz o documento na sua apresentação propomos à sociedade ao Congresso Nacional o plano emergencial Anísio Teixeira com o objetivo de incentivar a formação a retenção e fixação de pesquisadores em todo o território nacional sim porque de novo o êxito de pesquisadores e pesquisadoras de cientistas começa a ser muito expressivo do ponto de vista numérico deputado Tia Ju então agradeço à NPG por essa contribuição sistematizada a NPG que é uma entidade representativa de estudantes de pós-graduação mestrando de doutorando de todo o Brasil que sistematizou essa proposta muito importante e por último repercutir com brevidade a audiência pública hoje da comissão de educação presidida pelo deputado Flávio Serafini da qual participei que teve como tema central a questão da educação plurilingue nas nossas escolas e faço referência aqui a dois aspectos que estão no contexto dessa discussão o primeiro a reforma do ensino médio sem dúvida alguma é preciso interromper este processo de empobrecimento apequenamento do currículo da juventude brasileira no ensino médio e eu não tenho dúvida que é necessária a revogação da reforma do ensino médio a partir de 2023 para construir uma outra proposta discutida dialogada com a comunidade educacional acerca da modernização e da reestruturação do ensino médio brasileiro como última etapa da educação básica e nesse contexto o lugar da língua estrangeira o lugar das línguas de modo geral não apenas as línguas de estrangeiras mas também as nossas línguas dos povos tradicionais mas também a língua brasileira de sinais enfim está dentro dessa perspectiva do debate sobre educação plurilingue e a segunda dimensão do debate que quero enfatizar é a dimensão da diversidade porque o ensino plurilingue nas escolas permite o contato a vivência a convivência com culturas diferentes com línguas e linguagens diferentes com perspectivas diferentes a interculturalidade se faz presente do ponto de vista da diversidade linguística que se pode oferecer nas escolas brasileiras porque apenas o inglês é obrigatório Brasil é um país lusofônico cercado de hispanofonia por quase todos os lados e ao norte tem um país de língua francesa e um departamento francês aliás ao norte do Brasil um país que fala o neerlandês fala a língua holandesa o suriname então é muito importante que a gente garanta esse debate com base na interculturalidade na diversidade no redesenho do ensino médio eu que faço parte da coordenação do programa de governo do candidato Lula à presidência da república estou defendendo taxativamente que a reforma do ensino médio seja revogada em proveito de um outro debate e mais ainda na discussão do plano nacional de educação do próximo que o atual está completamente comprometido os governos Temer e Bolsonaro jogaram na lata do lixo as 20 metas do plano nacional de educação que expira em junho de 2024 nós vamos ter que construir um novo plano nacional de educação para o decênio para o período de 24 a 34 e aí sim inserindo esse debate também o debate da educação plurilingue eu como secretário de educação em Niterói em duas oportunidades Tia Ju implantei o espanhol em 2006 e implantei o francês em 2014 portanto tenho essa vivência tenho essa experiência acumulada em diálogo com as comunidades linguísticas daquele município com os pesquisadores enfim do Instituto de Letras da UF e de outras instituições e ao mesmo tempo é importante nesse debate também ressaltar o documento muito bem formulado por um coletivo que se apresenta e eu quero aqui citar textualmente que se apresenta como coletivo escola pública entre línguas ou seja é um coletivo que se organiza para fazer o debate nacional sobre a educação plurilingue lembro também que o Brasil é um país de acolhimento historicamente um país de acolhimento e convivemos aqui com diásporas que falam línguas diversas eu mesmo recentemente aprovei em coautoria com a deputada Dani Monteiro duas leis importantes já em vigor no Rio de Janeiro sobre a questão dos refugiados seja a facilitação dos procedimentos para a tradução juramentada de seus documentos seja a possibilidade que as nossas universidades estaduais disponibilizem vagas sobrantes ociosas para estudantes de ensino superior proveniente de países do qual vieram em rota de fuga porque sofriam perseguições por diferentes motivos então faço aqui esse debate enfatizando a importância do tema da educação plurilingue na formação geral dos nossos estudantes na formação geral para a cidadania na formação geral para o respeito à diversidade e à interculturalidade lembrando não apenas me referindo às línguas estrangeiras modernas ao inglês ao espanhol ao francês ao italiano ao mandarim mas me referindo também às línguas dos nossos povos tradicionais me referindo também à língua brasileira de sinais que nesse caso tem papel importante do ponto de vista da inclusão da comunidade surda na sociedade brasileira muito obrigado deputado Tiaju era a manifestação que ele ia fazer na sessão de hoje não havendo mais oradores escritos a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão do ponto de vista